Aqui tem Padrinhas Mágicas Ah, disseram que se eu fizesse um passeio, eu seria popular Mas eu vim até aqui e ainda não tenho apresentação E agora o que eu vou fazer? Já sei, vou ligar com meus Padrinhas Mágicas Fala menino, o que foi? Alô Cosmo, eu preciso de uma apresentação livre, e agora? A apresentação livre? É, eu não acho que é só pedi ação Entendi, vou fazer isso agora mesmo O que é isso? Você vai ter que ser real!